e fala galerinha tudo bem com vocês então gurizada eu vim trazer esse vídeo aqui se vocês podem ver que nós estamos num local muito diferente né é e essa vai ser a dica beleza a dica aí vai ser no local de pesca mesmo porque é onde você vê a brisa o ventinho né e os cantos dos passos aí e o céu bonito certo galera aí é só você e a natureza muito belo mesmo e o canal na roça oferece isso aí para vocês beleza o que que eu vou mostrar aqui para vocês esse molinete aqui ó beleza se vocês podem ver aqui esse molinete que é o saturno da site em plus é ele aí vem no mercado e se deslanchando aí em vendas na verdade em varas tem carretilhas e agora o molinete aí e o que que eu falo desse molinete aqui galera ele é muito bom vou falar direto ao ponto muito bom o que só arrebentou aqui comigo só foi essa peça aqui é onde você essa peça em que marca a distância onde você quer arremessar é sua isca aí você marca com a linha coca aqui e pode enrolar de boa vai estar preso aqui aí no próximo arremesso vai cair sempre no mesmo local é isso aí galera então canal na roça oferece sair então algumas dúvidas de alguns inscritos aí né se o mulinete é bom eu tô a ele aí com com ele na pesca e já faz uns dois anos se vocês podem ver já tá meio meio arranhado né usei bastante então ele não deixa na mão não eu focar aqui para ficar beleza para vocês galera então é isso aí ó é um molinete da site em plus vem trazendo quatro rolamentos e e falando desde já né esse saturnal três mil tem um mil também o mil vem dois rolamentos o de dois mil vem três rolamentos bom então uma boa escolha é para vocês fazer uma boa pesca bom então é dá uma conferida aí no na descrição vou deixar tudo certinho aí se vocês quiser comprar uma pesquisada como esse molinete é muito bom e aí beleza galera então era esse vídeo aí que eu vim trazer para vocês é ele tem rolamentos aqui no arco dois rolamentos aqui na manivela e um rolamento no tambor muito bons rolamentos viu é difícil difícil e oxidar eles e a ferrugem né também o corpo dele aqui o corpo em grafite o tambor em alumínio muito bom mesmo então para ter uma boa pesca dá uma boa pesquisada né é difícil a gente encontrar coisas boas assim as pessoas dando dica o canal na roça que dá essa dica para você ter o melhor equipamento de pesca beleza galera eu não sou um expert na na ainda na pescaria eu não sou profissional mas tô trazendo aqui o que eu pesco que eu garanto que é é bom para todos então um forte abraço é essa é a dica do canal vai ter mais né um box começa e se também falando isso que quase esquecendo aqui ó a linha eu vou logo ser real para vocês aqui para vocês aqui tem 100 180 metros a 023 muitos falam aí que 023 cabe 200 metros de linha eu não não vi isso ainda beleza galera e é isso aí é essa é um box aí do canal na roça site em plus dá uma pesquisada uma conferida e faça uma boa escolha na sua para suas pescarias